Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Zelda, eu quase não te reconheci. O que aconteceu? Há um espião imperial no castelo. Ele está atrás do rei. Cuidado. Ok, então vamos ver o rei. Porque se está atrás do rei, a gente tem que proteger o cara, não é? Então é isso aí, vamos lá. Vamos vir pra cá e aqui. Começar com o rei. Quem são vocês? Devem ser espiões. Espera um minuto. Silêncio, espião. Levem-nos daqui. Espere, ele não é o rei. Há! Usando o rei? Eu poderia estar arruinado nesse lugar. Mas eu falhei. Toma isso! O que aconteceu? Pra onde eles foram? Eles provavelmente estão na entrada do castelo. E você? Que deseja... É... Pensei que eu iria... Que eu... Teria que destruir você, o rei. Que você destruiria o rei, eu acho. Pense de novo. Ok. As falas do jogo é meio zoada. Mas bem, daí ele vai sumonar esse Darkstalker aí, que é muito fácil, sério. O Darkstalker é muito fácil. Dois, três hits e ele já morre. Só toma cuidado pra ele não te atingir, porque o dano também é alto e dá poison. Sério, é muito alto. Mas só que ele é muito moça. Olha lá. Mais um hit ele já era. Mais um... Olha lá. Morreu já. Link com quem chegou ao level 44. Legal. Acabou. Agora é só conversar com o cara, mas deixa eu dar full HP, né? Primeiro, porque é legal dar full HP. Agora vamos lá. Senhor! Sai daqui! Ó, onde eu estou? O que aconteceu? Ok, o rei foi liberado. Do controle maligno. Agora a gente conversa com o rei. Eu não posso acreditar que uma coisa dessas poderia ter acontecido. Eu estava preocupado quando eu ouvi que uma criança conseguiu a espada. Mas não estou mais. Permita-me lhe dar isso. E a gente ganha uma enorme espada. Eee! Agora vamos começar com a gema. Vocês aprenderam muito, mas ainda não podem descansar. Vocês ainda têm que aprender o que é a verdadeira coragem. Sua império está começando a ser agressivo. Isso significa que eles estão quase para conseguir a fortaleza. Eu vou lutar com o império até onde eu puder. Vocês devem encontrar o sábio Josh para que eles nos ensinem a verdadeira coragem. Ok, daí o gema vai embora e a gente então tem que aprender o significado de coragem. Bem, coragem acho que é o contrário do medo, né? Mas, bem, vamos aprender com o Josh, né? Mas sem antes passar nessa lojinha secreta de armas. Simples, atrás desse balcão, ó. Eu não sei se é bem secreta, mas tem cara de ser. Daí você vem por aqui, passa aqui, aqui. Pronto. Conversa com esse cara. Só está disponível depois que se derrota o Darkstalker. Se não, antes ele não está aqui. Não sei nem se tem alguma relação, algo do tipo. Bem, vou querer três lazuri. Um, dois, três. Vou querer um desse. Dois desse. Dois desse. E um desse. O resto eu já tenho topado. Vamos equipar então. Vamos lá. Equip. Eu estava com o Circlet. Agora eu vou ter... O Capacete do Dragão. Eu estava com a Magical Armor. Eu vou para a Tortoise Armor. Eu estava com o Ivy Armlet. Eu vou para o Laziri Ring. Ok. Agora é você. Equip. Eu estava com o Circlet. O Duck Elm tem 78. O Dragon Elm tem 66. Então realmente o Duck Elm é melhor. E agora... Ah. Esse aqui está 139. O Battle Switch é melhor. Mas sei lá. Não quis cobrar. Então dane-se. Prefiro a Tortoise Mail mesmo. E porque... Sei lá. Eu até sabia disso. Mas sei lá. Eu tenho costume já. Bem. E esse aqui para você. Agora por fim. A menina. Não. Vem cá. Caramba. Equipe. Ela está com o primeiro player ainda. Porque eu estava subindo a montanha. Bem. Você vai colocar a sua roupa. Aí. Agora você não está mais como antes. Totalmente despida. Com a tanguinha de gato. Bem. Ah. É isso aqui. Eu vendo depois. Eu não vou vender agora não. E eu acho que tem gente me chamando. Olha que legal. Acabei de começar a gravar. E já tem gente me chamando. Pera aí. Não. Não tinha ninguém me chamando. E também. Está chuvoso aqui. Então vocês podem estar ouvindo um barulho de chuva. Ou talvez não. E eu ainda estou gripado. Porque eu estou gravando. Um dia depois que eu gravei o Yoshi's Island. Gravei ontem no caso. Então eu ainda estou meio doentinho. Pessoal. Estou doente. Então por isso que minha voz ainda está estranha. Continuará estranha. Continuará afina. Até que eu me recupere 100%. 100% de poder. Ok. Conseguimos isso. Agora vamos falar com o Josh. Que está para cá se não me engano. Né? É para cá. Aê Josh. E aí mano. Pera aí. Tem que subir lá em cima. Vamos subir. Nem me preocupo mais com esses caras. Eu estou subindo o frame skip mesmo. Só troca para a Peggy. Porque você vai precisar dela. Só correr. Na verdade você não precisa da Peggy. Você precisa do chicote. Mas eu não uso. Não fico trocando de arma. Vem logo. Ah e a evolução das armas também está associada a forja. Eu percebi isso quando eu estava treinando. Se você forjar uma arma até o level 5. Ela vai evoluir até o level 5. Se ela for forjar até o level 6. Ela vai evoluir até o level 6. Então eu achei interessante falar isso. Funciona quase igual as magias. Quanto mais mana shards. Mais mana spirits. Mana spirits não né. Quanto mais mana seeds libertados. Maior é só a magia. Mas bem. Ah minha vida está boa. Razormente boa. Posso enfrentar o chefe. Sim vai ter chefe. Espera aí. Posso conversar com o Josh. Ei saiam daqui. Ah de novo não. Sua sabiosidade irá ver você. Ah o Josh está aí. Finalmente. Antes de vocês sentarem a sua referência. Não. Esse é o Gek. Antes de vocês sentarem a sua referência Josh. Eu. Seu discípulo Jack. Tá bom. Vamos lá. O mestre fala em uma língua antiga. Permita-me. Vocês deverão atravessar um teste. Conquistar com aqueles. E vocês irão encontrar coragem. Vocês deverão tentar. Sim nós vamos. Certo. Boa sorte. E eu acho que a voz do Jack já mudou umas três vezes. Mas dane-se. Vem. Vamos lá então. É o seguinte. Ignora. Totalmente. Ignora esses inimigos. Totalmente. Por quê? Só leva dano para magia. E eles ficam usando lucid wall. Que rebate magia. Então não é uma boa. E eles também tem exploder. Então é legal. Vem logo. Vem logo gente. Ah. É o anão que está ali parado. Olha lá. Ele usa burst. Não é legal. Burst não é legal. Então. Deixa eles para lá. Corre. Corre. Sério. Corre muito. Corre. E vamos embora. Nem liga. Só correr. Para cá. Corta. Vai quebrando. Vai quebrando. Ah. Droga. Vem para cá logo menina. Para cá. Ah. Não gosto dos inimigos. Eles são chatos. Ok. Pegue. Eu preciso de você. E você está quase acabado. Menino. Nossa. Ok. Link. Quer dizer. Vem cá. O link é outro. Ó. Esse aqui é fácil. É. Alguns inimigos são mais fáceis. Mas como. Ai. Droga. É. Eu estou mal. Não consigo falar muito. Como as abóboras são indestrutíveis. Eu já tenho esse costume de ignorar o deus imundo. Então. É isso aí. E a Peg morreu. Olha que legal. Vem cá. Fantasma da Peg. Até quando você está morto. Você me atrapalha. Ô menina. Quero acabar logo com essa parte. Porque essa parte aqui é chatinha mano. Por causa dessa dungeon. Sério. É muito chato. Esses inimigos. E eu matei um ali. Mas não me pergunte como. Ok. Cheguei no final. Cheguei. Não. Entra não. Droga. Não era para entrar. Mas tá bom. Aqui. Começa. Vença. E vocês passarem o teste. Ok. Essas são nossas cópias. Ó que legal. Vamos enfrentar as cópias. Os shadows da nossa alma. Mas antes deixa eu reviver então. Esse jogo ele é meio. Sei lá. Ele dá as coisas meio sem falar. Do nada as coisas acontecem. Então é meio estranho. Bem. Para essa batalha aqui. É buff na veia. É buff na veia. Não tem outra. Vamos aqui usar magia já. De cura. Para restabelecer. A gente ao máximo. Aê. Agora deixa eu voltar para minha arma original. Espera aí. Para poder ficar ok. Eu esqueci de evoluir a espada. Podia ter feito isso né. Mas. Eu sou um grande gênio. E agora vamos começar os buffs. Primeiramente. Defender. Primeira coisa. Se eu não ficar com defender. Você já era. Segunda coisa. É. Speedster. É. Speedster. Eu acho. Não sei. Speed up. Agora você está com a invasiva boa. Está dando lag inclusive. Você speed up. Fique com lag. Mas bem. Beleza. Agora estamos mais ágeis. Poder fazer mais umas coisas legais. E agora. Não. Mais nada. Ainda falta a gente conseguir. Dá para conseguir. Eu não lembro o que o Lunar Boost faz. Mas o importante é. O Lunar Saber. Para a gente poder se. Drenar a energia. Daí. Acabou. Pronto. Se quiser você também pode dar debuff no inimigo. É uma boa. Outra espada. Rouba o MP. Não. Não tem outra espada. Agora. Se você quiser. Você pode usar debuffs também. Não use magia. Vou tirar um. Mas você pode. Usar debuffs. Só que magia de ataque não. Porque vai dar. Vai dar um de dano. E droga. Eu selecionei só uma pessoa. Que da hora. E eu estou torcendo. E nossa. Está dando muito lag. Mas bem. Não é muito complicado. É só bater. 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 Vamos lá de novo. Speed Down. Aí. Pronto. Agora todos vocês estão. Tunglets. O que já me deixa. Bem mais calmo. Na verdade. Eu não sei se funcionou. Mas. Mé. Ok. A magia está acabando já. Já vamos. Tratar de recuperar ela. Speed up. Vai. Valeu. Agora. Defender. O sabre só acaba com um determinado número de hits. Eu não sei quantos. Mas é determinado número de hits. Agora. Mano. É complicado. Sério. É muito chato. Mas com calma você consegue. Deixa chegar no 100. Carrega as armas. É uma luta meio aleatória. Meio random essa. Nossa. Mas. É. Olha lá. Fiz dano. E durenei HP. E beleza. Uma das Dark já foi. A Dark Link. Ainda aí. Nossa. Que piada. Tá bom. Agora falta. O Dark Zelda. O Dark Menino Zelda. Né. E. A Dark Peg. Vamos lá gente. Vamos derrotar esses monstros. Eles tem uns golpes bem apelões. Eles tem uns charge no level máximo. Então eles tem uns golpes realmente bem apelões. E a minha magia está acabando de novo. Vixe. Estou perdendo minha defesa. Minha agilidade. Isso não é bom. Ai. Shadow 1 gets whacked. Não morreu ainda. Ai. Ok. Isso não é legal. Eu já sei que minha. Meus. Meus buffs caíram. Mas pelo menos ela tem os outros. Ai. Beleza. Acabou a Peg também. Falta só. O Dark Link. Vem cá. Ou Dark Zelda né. Quem foi embora foi a Peg. Ai. Sai inimigo chato. Por algum motivo eu estou comendo fazer uma boa. Ele não está fazendo muito dano. É bem simples. É só bater mesmo. Não tem muito o que fazer. E é isso aí. Toma. Ih. Levou dano. Morreu. Perfeito. E aí. E agora. Ah. Vamos embora. Ah. Pelo menos eu tenho que passar o negócio de novo. Nós vencemos. Hã? Onde está Josh? Muito bem. Quando você põe seus corações juntos. Nada pode parar vocês. Vocês irão mestrar a espada. Unidos pela coragem. Conhecimento e amor. Eu sou o Josh. O velho era apenas o Peluzão. Por que você não nos ajudou mais cedo? Vocês ainda não estavam prontos. Seus ouvidos poderiam ouvir. Mas não seu coração. Eu esperei por você encontrar sua força interior. Agora vá. O imperador planeja levantar as ruínas afundadas. No topo do coral você poderá encontrar o Palácio de Mana. Além do... Abaixo fica a Fortaleza de Mana. Algo terrível está para acontecer. Rápido. Ok. E a gente aprendeu a coragem. E o Josh era o pássaro. O Gek era o Josh. Não. Fiquei em pasmo. Mas bom. Os sábios tem seus motivos. Então é isso aí. Agora vamos para as ruínas afundadas. Que eu não lembro de fica. Mas é as ruínas afundadas. Cadê? Opa. Eu vi. Eu vi em algum lugar. Vamos ao frame skip. É legal. Opa. Opa. Está para cá. Ah, achei. Ruínas afundadas. Vamos descer aqui no Palácio. Que por enquanto só tem uma entrada. É só o Palácio mesmo. Não tem nada para onde sair. Então você vem aqui. E você vem. Nossa, eles estão aqui já. Estão tão felizes em ver vocês. Vocês, é... Onde vocês pensam que vão com isso? O antigo continente irá para a superfície. E eu irei quebrar todos os selos dos palácios. Uma vez quebrado o último selo, a fortaleza de mano irá se levantar. Nada mal. Que pena. Vocês não irão estar por aqui. Querem um trabalho? Permita-me que eu... Deixe-me com a república, senhor. Tá bom. Eu não entendi o que ele falou, mas beleza. Vocês. Você? Você era o Darkstalker? Ah, tá. Esse cara estava na república. E ele quer acertar as contas com a gente. Quietos! Prova, hein. Meu verdadeiro poder. Ah, não. Ah, esse chefe. Ah, esse chefe. Droga. Ai, tá bom. É, fala essas merda. Esse chefe é horrível. Horrendamente horrível. Lembra dos buffs que eu falei? Usa. De novo. Principalmente o Defender. Principalmente. E Lúcio de Wall, se tiver também. Vale a pena. Defender e Lúcio de Wall. Usa pra caramba. Lúcio de Barrier, né? Não usa magia. Porque ele vai ficar usando Wall e você não tem como combater isso. Sério. Ele vai ficar usando Burst. Que é um saco. Então continua só batendo e boa. Com Lunar Saber de preferência. Pra você recuperar um pouco do dano que perder. Mas no geral é Defender e Lúcio de Barrier. Só isso. Se você dormir, eu vou usar da erva. Droga. Droga. Erva. Erva. Rápido, eu preciso da erva. 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 Não. Aí, vai. Usa erva, caramba. Tá. Eu comprei vida. Não me pergunte por quê. Mas tá bom. Essa joga é minha bugada. Vamos lá. Ih. Ah. Eu acabei de levantar. Tá bom. Usa erva. Usa erva. Vai. Não dá Burst em mim. Tá bom. Não me pergunte por que eu tô fazendo isso. Eu não sei. Mas bem. Ahn... Droga. Toda vez que eu vou usar isso mesmo. Eu não vou nem trocar pra ele, então. Mas de qualquer forma, eu tenho que usar o... Lucid Barrier. Lucid Barrier. E eu... Tá. O... O Zelda bugou ali. Eu não sei por quê. Agora o cara vai causando Burst, levando dano. Mas bem. Deixa eu aumentar minha defesa. Eu vou usar Sleep Flower de novo, porque ele é o filho da mãe. A defesa sobe. Leva dano. Leva mais dano. O velho acordou, levando um dano. Mais dano. E tá bom. Vamos continuar. É só bater mesmo. Não tem muito segredo. A maioria dos chefes é assim. Principalmente depois que você ganha o Lunar Saber. Deve ficar muito de boa. E eu acho que logo você vai morrer, né amigo? Droga. Melhor usar uma cura logo. Vai. Toma. Aí, isso ajuda, né? Boa. 9, 9, 9. Ai, droga. Vai levar dano. Dano pesado. E acabou o meu... Ah, droga. Acabou o meu Lunar Saber. Bem, vamos lá então. Ah, Lunar Saber. Deixa ele lá matando o Zelda. O menino Zelda. Enquanto eu só tomo conta dele então. Geralmente ele usa Burst em todo mundo. Mas se ele tá causando só nele. Que isso aí sou eu pra discutir. Tá indo dando vida. Tá indo dando mais vida. Droga. Não funcionou. Não funcionou de novo. Aê, boa. Ele não deve ter muita vida. Eu não posso usar o Analyzer, infelizmente. Porque... Ele tá com barreira. Mas eu posso ainda usar o Dispel. E eu teria que usar o Analyzer logo em seguida. Tá bom. Espera. Dispel. Agora. Analyzer. Tem que ser muito rápido. Porque ele já vai usar logo de cara o... O coisa de novo. Ó, faltam mais 500 de vida. Mas o MP dele acabou. O que é bom. Ele gastou toda o MP nos Zelda. Então vamos lá. Agora é só pular. Pular. Não sei se ele recupera o MP. Ele usou mais Burst. Já deve estar no último ou penúltimo. Você vê, ele não é um chefe... Ele dá mais trabalho. Eu admito. Ele dá um pouco mais de trabalho do que ele deu aqui. Porque eu não sei que ele quis se focar no Zelda. Usando só uma bomba nele. Mas eu aproveitei a situação. Então, beleza. Barra limpa. E eu consegui uma orb de lança. Legal. Eu não posso acreditar nisso. Ok. O palco foi limpo. Vamos ver. Vamos olhar pra cá. Não. Pra cá. É, pra cá. A gente encontra... Driad. Ah, não. Tem que coisar a semente. Ah, a semente está derretendo. O selo está derretendo. Nós temos que fazer isso logo. Vai. Nada bom. É muito tarde. Daí? Saiu daqui. Agora. Eu sou o Driad. O espírito da árvore. O selo na semente do mundo foi quebrado. O continente irá... O continente irá... Adormecido. Irá tomar seu lugar mais uma vez. Deixem, vai. O que sobre você? Eu não sou capaz de salvar esse palácio. Eu devo agora cair com ele. Idiota. Por que você não... Por que você não irá servir? Vamos. A chute nos vai salvar mana. Tanato selou minha magia de mana. Eu não posso sair de muita ajuda. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos. Rápido. Bem, ok. Eu irei fazer o que posso. Receber os poderes do Driad. E assim você recebe os poderes do Driad. Ah, não. Está levantando. Chame o Flame. Daí o Flame. E o continente sobe. Ok. Agora a coisa fica tensa. Mas a gente vê isso no próximo vídeo, pessoal. Nós temos aqui já... É, não dá pra ver no momento, né? Só dá pra ver o continente. No próximo vídeo a gente vai descer no continente e ver o que aconteceu. Mas eu vou estar... Quando eu vou descer no continente... Eu já vou estar com as magias no nível máximo. Porque... É... Eu posso ter perdido todos os selos de mana. Que nem falou lá. Mas... Mesmo assim eu ainda posso evoluir as magias até o level 8 agora. Com o oitavo espírito de mana. Então o que eu vou fazer? Eu vou evoluir as magias até o level máximo. Máximo. Quer dizer, eu não sei se é máximo ou até o 7. Daí eu posso evoluir só até o 8. Quando eu restaurar as 8 sementes. Bem. Eu vou evoluir até o máximo que puder. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí embaixo. Favorita também, dá pra caramba de divulgação. Não divulgação do canal e tudo mais. Blá, blá, blá. É isso aí. Aqui é o link que eu vou ficar por aqui. E... Tchau!